Tu não és assim, nunca diga aí não, não Eu bem te avisou, a vida não está boa Este ano vai ser difícil, este ano não foi o melhor Mas tu vais resolver, porque és assim Tu não queres ser assim não, olha para mim a teu redor Nada mais quero dizer, por mil anos te pedi perdão Por não saber o que se passa com a minha vida Olha para mim E vou ouvir da tua boca um poema de amor E vou ouvir da tua boca um conto de fada e de sonhar E vou ouvir da tua boca alguém a chamar-me E vou ouvir da tua boca um poema de amor E vou ouvir da tua boca um conto de fada e de sonhar E vou ouvir da tua boca alguém a chamar-me Tu não és assim, nunca diga não, não Eu bem te avisei, a vida não está boa Está a ser difícil, este ano não foi o melhor Mas tu vais resolver Porque és assim, tu não queres ser assim não Olha para mim Olha para mim Nada mais quero dizer, por mil anos te pedi perdão Por não saber o que se passa com a minha vida Olha para mim E vou ouvir da tua boca um poema de amor E vou ouvir da tua boca um conto de fada e de sonhar E vou ouvir da tua boca alguém a chamar-me E vou ouvir da tua boca um poema de amor E vou ouvir da tua boca um conto de fadas de sonhar E vou ouvir da tua boca alguém a chamar-me